O ano de 2014 começou bem para a economia do Rio Grande do Sul. No primeiro trimestre, o produto industrial bruto, PIB do estado, cresceu na comparação com o mesmo período de 2013. O aumento de 3,2% superou a taxa do Brasil de 1,9%. Nesta quinta-feira, os números foram apresentados na Fundação de Economia e Estatística. A FEA revisou os dados de 2013 com uma incorporação de novas informações da indústria. Foi uma pesquisa reformulada do IBGE. O crescimento que havia sido divulgado de 5,8% passou para 6,3%. Bom, mas voltando a 2014, o crescimento do primeiro trimestre, quanto a esse mesmo período do ano anterior, foi de 3,2%. É um crescimento acima do nacional, que foi 1,9%. E quando a gente abre pelos setores, a gente nota que o crescimento foi, nas três principais atividades, agropecuária, indústria e serviço, o estado também cresceu acima da média nacional. O motivo da revisão do PIB decorreu da ampliação do número de setores pesquisados, de 20 para 27. Assim, o total de produtos examinados passou de 830 para 944. Foram incluídos, por exemplo, tablets, smartphones, TVs de LCD e outros itens. O governo do estado está atento para manter a economia em crescimento. E a ordem do governador do estado, Tarso Genro, é não tirar o pé do acelerador. Todos os projetos que nós temos hoje, em conjunto com a União, na área da infraestrutura, que são muito representativos do ponto de vista dos valores, estamos aqui falando de uma carteira em torno de 7 bilhões de reais, nós vamos trabalhar intensivamente para que não haja nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de suspensão. Segundo, também garantir que os investidores privados continuem investindo no estado do Grão do Sul, portanto, a Secretaria nossa de Desenvolvimento está orientada a continuar as mesas, atraindo investimentos, e nós também, junto à área da fazenda e as demais áreas, continuar, o setor bancário, inclusive nosso aqui, continuar criando alternativas de crédito, de financiamento, para que a gente continue nesse ritmo.